Eu sinto que as minhas opiniões geralmente são... Fala. Estão falando. Geralmente, as minhas opiniões, elas são muito pautadas na minha experiência. E minha experiência, ela é... Não é... Não vim do fundo, do fundo, do fundo. Mas eu já passei muito sufoco na vida. Então eu consigo ver várias coisas que outras pessoas não conseguem enxergar. Sim. Então assim, por exemplo. Eu já passei por um sufoco aí. Tá ligado? Já tive problema com grana pra caralho. Sabe? Então, acho que ver esse lado, conhecer esse lado, molda a minha opinião também. O que lado você tá falando aqui? De viver no limite de ter o que comer ou não. Mas isso é em referência a o quê? Em referência à formação das minhas opiniões. Ah, entendi. Tá ligado? Sim, sim. Porque assim, eu já vivi no limite de ter o que comer ou não. Tá ligado? Caralho. Eu, por exemplo, não tenho essa experiência. Então, por exemplo, eu ia pro Cefete sete e meia da manhã e voltava. Minha primeira aula era sete e quinze da manhã e minha última aula era seis e meia da tarde. No meu ensino médio. E eu passava o dia, cara, com um sanduíche. Quando tinha sanduíche. Então, eu passei por uma época esquisita, tá ligado? Tipo, é, entendo. E isso acaba te dando uma perspectiva, né? Isso me dá uma perspectiva, sim. Isso me faz pensar a... Valorizar certas coisas, talvez. Sim, valorizar coisas. Ser mais ponderado na hora de acusar pessoas de coisas. Ou de determinar se alguém é culpado ou não por alguma coisa. Ou tanto de punição que uma pessoa mereceria por algum delito. Tipo essa parada do Cossielo. Tipo essa parada do Cossielo, tá ligado? É uma parada meio absurda, né? Cara, eu senti que... Porra. Ó, no caso do Cossielo, eu sinto que ele tinha que ter tomado cuidado porque ele tem seguidor pra caralho. Ele tem sete milhões de inscritos, né? Então assim, o que ele fala, a gente vive num país onde as coisas são mal interpretadas o tempo inteirinho. E ele falou mesmo umas merdas mais antigamente. Tipo, a piada que fudeu ele... Foram as piadas belíssimas. Foram. Que eu acho louco os caras que, por exemplo, a gente já falou isso também, mas por exemplo, o cara que fala que o que o Bolsonaro falou há 20 anos não tem mais valor, mas o que o Cossielo falou tem. É, é esquisito, né? É um pouco esquisito. É, e cara, pô, tipo, o Cossielo é um jovem. E Bolsonaro é só um nome, tá bom? O Ciro, pronto. Ciro, o Ciro falou... Tem uns vídeos do Ciro falando merda pra caralho. É, tem, tem. Porra, não é como se eu... Foda-se, não vai entrar nesse questão. É, vamos voltar pra esse assunto. Voltando pro Cossielo, seguinte, ele falou merda no Twitter dele antigamente e ele deveria ter usado outro tom e evitado certas piadas. Mas ao mesmo tempo, cara, porra, o cara deve ter tweetado uns 60 mil tweets também, entendeu? Então, pô, não dá pra ele... É, a gente querer meio que martirizar o cara pelo erro que ele cometeu e querer acabar com a vida dele. Pois é, o que acontece é que a polícia da internet quer matar uma pessoa quando aconteceu alguma coisa assim. Cara, não só a polícia da internet, mas a polícia de verdade. O Ministério Público quer 7 milhões de reais do cara por causa de uma piada ruim que ele fez, velho. Eu acho que isso é nocivo pra caralho pra liberdade de expressão e todos os credores ficam com o cu na mão, de certa forma. Porra, quanta gente não deletou todos os tweets. Sim, um monte de gente deletou e ainda meteu o caô. Meteu o caô. Tem uns caras que meteram o caô. Tipo o Azaghal, cara, adoraria ter o Azaghal aqui, mas o caô do Azaghal foi hollywoodiano, cara. O caô do Azaghal foi hollywoodiano, cara. Explica como é que foi o caô dele. Ele inventou que ele foi hackeado, aí colocou um mande sua conta para o bitcoin e tal. Eu achei engraçado, pra mim, foda-se. Mano, pra mim, se o Azaghal quiser... Eu simplesmente peguei e coloquei um bot e agora só tem o tweet que tem 3 meses de idade. 3 meses de idade, se um tweet bateu 3 meses, ele é deletado automaticamente. E eu nem acho que é errado você deletar os seus tweets, meu irmão. Do jeito que o clima da internet tá, é a coisa mais sábia a se fazer. Porque você pegar qualquer coisa que... Falamos de coisas polêmicas hoje. Hoje, se alguém quiser fuder a gente, pega um clipe dessa live aqui e consegue fuder a gente. Porra, eu falei que era a favor do aborto em casos de muitos casos, por exemplo. Então, aí, se alguém quiser fuder a gente com clipes dessa live aqui fora de contexto... Sim, sim. É possível. É possível também. Então, é... E aí, o que que vai acontecer? Porra, vai... Meu ponto é, tirando coisas de contexto, é possível você inferir coisas diferentes da ideia original. Também. Sabe? Sim. Então, se você pega um tweet, tira ele do contexto... Falei que nem fizeram com a Nilce. Na verdade, não fizeram com a Nilce. Acho que ela fez preventivamente. Entendi. Ela pegou um tweet antigo... Tirou de contexto. Tirou de contexto. Depois, colocou no contexto de novo e apagou esse tweet e deixou lá em público pra galera ver. Já se precavendo e tal. Porque ela falou uma parada sobre uma cidadezinha da época que ela era jornalista e tal. E fora de contexto, era muito racista, se eu não me engano. Entendi, entendi. Fora de contexto. É. Sabe? Os caras querem... Acham que todo mundo é um racista no armário. Todo mundo é Hitler. Mano, cara... Eu e o 3K, a gente só quer jogar Dota e comer comida e... Pagar aluguel, pagar um... Porra, ninguém era... Pagar um plano de saúde. Isso, pelo amor de Deus, gente. Né? E... Ah, eu discordo. Eu sinto... Não, tem gente assim. Tem gente que é racista. Eu e você não. A gente pode falar... Se eu falar uma merda aqui, você pode ter certeza que foi uma merda que eu falei um lápis que eu não prestei atenção e tal. Porque não é assim que eu penso de verdade. Nesse... Ou às vezes você tem um... É, sim. Mas... Mas tem uma galera que é idiota, né? Com certeza. Tem uma galera, cara... Eu vejo... Cara... Mas não é todo mundo. E nem precisa ir muito longe. É. Sabe? Por exemplo, eu tenho pessoas do meu círculo bem próximo, inclusive, que são homofóbicos. Sabe? Que são, ainda que veladamente, racistas. Sim, sim. Sabe? Conheço pessoas assim, então... Mas tem níveis também de homofóbicos e de racistas, né? Olha, tem níveis, mas eu não sei se existe um nível seguro. Eu acho que você não deve ser racista homofóbico nenhum, claro. Eu acho que você não deve ser racista nem homofóbico nenhum, claro. Mas eu acho que existem pessoas que tem um nível de racismo um pouquinho, tipo, é um pouquinho racista, mas nem acha que é racista, entendeu? Mas isso é perigoso pra caralho. Perigoso? Perigoso pra caralho. Perigoso, perigoso, perigoso. Eu acho que foi o que acontece. Ele deu voz a um preconceito. Eu não relaciono necessariamente preconceito com racismo ou com homofobia. Eu acho que preconceito é uma coisa que você foi ensinado e que foge um pouco do teu controle a nível irracional. Por exemplo, eu tenho alguns preconceitos. Eu já conversei isso com a Michelle no dia do meu aniversário, que a gente estava no churrascaria. Eu tenho alguns preconceitos, algumas formas de pensar à primeira vista sobre alguns assuntos. E sem a luz da racionalidade, aquilo ali é um absurdo total. Não é um absurdo, mas assim, se eu pensar sem a luz da racionalidade, aquilo ali é a primeira coisa que eu penso. Quando eu pinto o assunto. Mas quando a gente vem e traz a luz pra você... Antes de eu abrir a boca... Cara, é muito difícil eu falar um troço que eu não pensei antes. Que passou aquele filtro do raciocínio lógico, né? Eu passo um raciocínio lógico ali pra então formar a minha opinião. Sim. Que é o que todo mundo deveria fazer com qualquer opinião. Porque o que acontece? Meu pai e minha mãe são de gerações diferentes, de origens diferentes, tem backgrounds e tem histórias de vida diferentes da minha, sabe? E eles me passaram da experiência deles, as opiniões e os conceitos que ele tem e que formaram em mim alguns preconceitos que eu racionalmente escolho destruí-los ou não dar voz a eles ou... Ou analisá-los, de certa forma, né? São coisas que, assim, pra ver se eles têm valor ou não. Exato, exato. Então, são coisas que existem em mim e eu tenho esses preconceitos, mas eu, racionalmente, eu os escondo. Esconder é uma palavra merda. Não é esconder. Não expõe. Mas é não deixá-los virem à tona, sabe? Não deixá-los afetar o seu caminho de vida, de certa forma. Não deixá-los afetar as minhas decisões, sabe? Não deixar preconceitos afetarem... Como você vai tratar alguém... Como vou tratar alguém ou como vou agir no dia a dia, sabe? Mas, assim, é fato que eu tenho, por exemplo, passando na rua e olho pra uma determinada pessoa, eu posso ter ou não... Mas se o cara tá mal vestido pra caralho, é óbvio que você vai ficar um pouco assim, caralho, por que ele tá mal vestido pra... Pois é, mas, por exemplo, a gente não pode deixar esse tipo de coisa reger... Pautar a vida, né? Pautar a sua vida. Sim, ou decidir quem você vai contratar. Exatamente. Ou decidir quem você vai deixar a sua filha namorar. Exatamente. Quando chegar a hora, né? Exatamente. Sim, com certeza, eu concordo com você. Então, por isso que eu gosto de dissociar racismo de preconceito. Ou racismo, ou homofobia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, etc. De preconceito. Porque preconceito é um troço que é possível, que... Racismo é uma coisa que você decide fazer racionalmente. Pra mim, racismo é quando você coloca uma raça num patamar superior às outras. Você é racista quando você faz isso. Isso não é racional. Às vezes tem raciocínios racionais que eles usam pra justificar esse tipo de pensamento. Mas não justifica, do ponto de vista maior, num grupo maior. Por exemplo, sei lá, por exemplo, vamos usar uma porra de um exemplo merda ou perverso, que é a Alemanha nazista, sabe? Dentro do contexto da Alemanha nazista fazia sentido toda aquela pregação de raça ariana, por causa de várias coisas que estavam acontecendo na Alemanha naquela época. Mas, pro mundo, sempre foi um pensamento que não é racional. Não é um pensamento que faz... Que é... Que se sustenta... Faz sentido mesmo, né? Você achar que a raça ariana é superior. Exato. Não é um pensamento que se sustenta sob a luz de... Da racionalidade. Da lógica. Da lógica. Do conhecimento. O racismo não é algo lógico ou racional ou que faça sentido no mundo. Não é algo que... O racismo não é algo que se sustente por si só. Porque não faz nenhum sentido. Não é a cor da pele da pessoa que vai definir se ela é capaz ou não de algo. Sim, com certeza. Então, o racismo, por isso, não é algo que se sustenta... Logicamente. Sob a luz da lógica, da racionalidade e tal. Então, mas uma pessoa que defende essas coisas com argumentos... Mas eu vou falar uma parada poêmica agora pra você. Uma pessoa que defende esse tipo de coisa com argumentos e tal... Não consigo ver em nenhum... Sob nenhum espectro que essa pessoa tá falando algo que é verdadeiro. Porque não é. Não existe racismo que se sustente... Ou qualquer tipo de exclusão ou... Mas existe um argumento que existem certas raças e vantagens sobre outras raças em certas coisas. Mas nós não somos uma raça. Mas nós temos etnias, né? Sim, mas é a mesma coisa que você falar, por exemplo, que... Na verdade, eu nem tenho um exemplo pra isso. Sabe o que é a raça dos seres humanos? É o seguinte, existe uma população que se desenvolveu... Em lugares diferentes do mundo. Em lugares diferentes, de formas diferentes, de velocidades diferentes. E, portanto, essas populações têm diferenças genéticas. Por exemplo, os asiáticos, eles, em sua maioria, se você pegar a média, são mais inteligentes que o resto de qualquer outra população. Mas por quê? Cara, eu não sei por quê. Será que é porque a sociedade... Eu não sei por quê. Por meio de uma educação... Eu não sei dizer por quê. Não faço a menor ideia. Diferente. Pode ser. É uma hipótese. Mas é uma realidade. A gente já conversou sobre isso como, por exemplo, por que que o modelo europeu de civilização prevaleceu sobre o modelo americano de civilização? Tô falando dos primórdios na época. Ah, sim, sim. É, a gente já conversou sobre isso. Sim, sim. Nossa, mas esse pensamento é complexo. Pois é. É, então por que que os europeus desenvolveram de uma maneira mais... Rápida. Não, não é rápida, mas... É, mas é rápida, pô. Não diria que seja rápida. Porque eles chegaram aqui na América do Sul, tava todo mundo de índio, de bananeira, pô. Os caras tinham barco, mosquete, bússola. Mas a gente acabou, apesar de não saber com certeza, a gente acabou chegando à conclusão que era porque tinha mais humanos. É, é uma das hipóteses, né? Isso chutando horrivelmente. A gente nem sabe esse número. Uma das hipóteses é a seguinte. Como na Europa tinham mais humanos por região e tinham mais regiões conectadas, o desenvolvimento foi mais rápido por causa disso. Era uma das nossas hipóteses do porquê, tipo, o europeu, o português, desenvolveu mais rápido que o índio que vivia na Amazônia. Mas ao mesmo tempo, e o argumento que eu faço também, é que existiam algumas tecnologias super avançadas aqui na América do Norte e do Sul. Existiam, exatamente. Como os aztecas, que eles tinham sistemas hidráulicos, e eles tinham conhecimento de astrologia, astronomia. Então, eu tinha usado uma palavra para a forma como os europeus desenvolveram ou evoluíram. Eu não lembro qual é, cara. Também não sei. Tinha a ver com... Não era estilo, era sofisticação. Sofisticação. Eu sinto que os europeus evoluíram de maneira mais sofisticada. É. É, eles evoluíram mais em mais áreas também, né? Se for para avançar. Talvez, por causa... Existiam mais conhecimento, mais guerras. Eu acho que o argumento que faz mais sentido na minha cabeça é que lá tinha mais humanos mesmo. Pode ser, eu também acho.